Este é um campo minado e nós devemos caminhar nele com muito cuidado. Se a minha opinião é minha preferência e não fere ninguém, então não há por que não expressá-la e correr o risco de levar uns tabefes de quem tem opinião contrária. Temos, afinal, liberdade de expressão ainda nesse país. Existem pessoas que torcem para times diferentes, têm gostos diferentes, vão a lugares diferentes, gostam de músicas diferentes, de filmes diferentes. Elas não irão sempre concordar entre si e todas tentarão convencer umas às outras do contrário. Já quando as opiniões envolvem o nome de terceiros, a coisa pode ficar mais complicada. Então, se eu escrevo, eu devo assumir as consequências disso caso a pessoa citada não goste. Quão grave é o que eu disse? Quais as consequências? Será que eu estou pronto para sofrer o dano? Essas são perguntas que nós sempre devemos fazer antes de clicar no botão enviar. Há também algumas áreas nebulosas, onde nem sempre as coisas são preto no branco. E há também assuntos que podem ser considerados tabu ou entendidos como discriminação por alguns. Eu acho que os assuntos que podem ser interpretados como discriminação são um grande problema hoje, porque nós vivemos uma espécie de caça às bruxas. Etnias, raças, credos, estilos de vida, que antes eram perseguidos, ganharam uma justa proteção da lei. Porém, o resultado disso foi que passaram a perseguir quem ousar sequer insinuar alguma coisa que possa ser interpretada como discriminação. Então, se você disser que prefere as loiras, poderá ser visto como racista pelas ruivas. Até confessar sua fé com mais ousadia, você pode ser acusado de outras crenças ou de fé nenhuma como radical fundamentalista. Se você aprovar certos costumes e desaprovar outros, pode acabar massacrado pelas mesmas redes sociais como retrógrado, medieval ou alguma coisa desse tipo. Em suma, a mesma tecnologia que democratizou a comunicação entre as pessoas e ampliou seu poder de proclamar aos quatro ventos o que as pessoas pensam, pode também tolher a opinião pessoal de cada um e obrigar que todos se acomodem pela média. Isso é um problema, né? O problema disso é que não importa qual seja a opinião de alguém, ela sempre será diferente da opinião de outros. E irá incomodar quem não comungar da mesma opinião. E irá incomodar quem não comungar da mesma coisa.